E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil E nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês como que o cascudo trabalha à noite Então se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve aí, deixa aqui aquele like Porque aqui no canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil é assim ó, vídeo, né, verdade Ó, dá até pra vocês verem as algas no vidro, porque que eu não limpo muito, né, os meus vidros, né galera Porque eu tenho ampulária, tenho coridora, tenho rascudo e tenho botas As botas gostam de comer essa matéria orgânica, né, os rascudos também Olha só como que ele está enorme, galera, se liga só o tamanho que está esse cascudo Tá bem bonito, eu ganhei de um amigo que tinha num aquário plantado, que desistiu do peixe E aí me deu, porque o aquário dele vivia bagunçado por causa do cascudo E eu não tenho coragem de desfazer do bicho, né E aí ele vive aqui no meu aquário Ó, as luzes estão assim, bem apagadas, né, já está no final do fotoperíodo E eu resolvi mostrar essa curiosidade pra vocês Ó, além da ração de fundo que eu utilizo A habitat da poitara e a peixes de fundo Eu deixo, né, o cascudo comer bastante essa matéria orgânica, né, essa celulose Porque isso é importante pra que ele possa se desenvolver, né Olha só, galera, como ele está bonitão Ele está enorme, né, inclusive eu estou abrindo mão de ter um aquário plantado Não é só por culpa dele, é claro, né É por minha culpa, né, porque eu não tenho tanto tempo, assim É, agora de olhar o meu aquário De cuidar o quanto ele precisa, né As plantas precisam, né, mais do que os peixes Então, eu acabei tirando bastante planta desse aquário Olha só as floridoras É uma curiosidade que... Nossa, eu não venho aqui não É uma curiosidade que eu quero mostrar pra vocês, galera Que as floridoras, elas têm um hábito noturno também Mais acentuado, ó Olha isso É, a noite elas ficam muito Mas muito ativas, galera Olha aqui, ó Olha isso Elas ficam o tempo todo passeando pelo aquário Eu acho que deve ter umas 10 ou 15 coridoras aqui De diversas... Diversos tipos A floridoras tem um monte Vou mostrar outras aqui, ó Pra vocês verem Olha aqui, ó É, galera E tirando um pouco dessas plantas, ó Esse eu ganhei de um amigo meu Que ia desmontar o aquário, né Ele me deu E tirando um pouco dessas plantas, sabe o que eu observei? A luz apagou, né Tava reduzindo mais ainda o fotoperíodo Eu acendi ela aqui um pouco mais pra vocês acompanharem, né Como elas estão Eu observei que as plantas Eu retirando um pouco das plantas do meu aquário Parece que os peixes ficaram melhores, assim, pra nadar, sabe Eles ficaram mais confortáveis Principalmente em relação ao cascudo Eu tô pensando em tirar Esse carpete Deixar o fundo de areia Tá Ainda não sei Me diga aí o que você acha Se eu devo tirar ou não Tá Porque Eu tô pensando em fazer isso Né Aí, o que eu tô Tô querendo fazer, galera Eu tô querendo fazer É Apenas troncos aqui Ali também Anúbia, microsórono Amarrada nos troncos Quem sabe algumas pedras aqui no meio Menos planta Né Pra não dar tanto trabalho Aí Né Pra quem for cuidar do meu aquário Enquanto eu não estiver em casa Amém, galera Olha só Elas passeando aí, ó A noite Agora são umas 10 horas 10 e pouquinha da noite E elas estão passeando Então o que eu vou fazer agora, galera Eu vou É Fazer o seguinte Eu quero ver se eu consigo Mostrar pra vocês As lagostas filtradoras Vamos lá Vamos ver aqui, galera Que elas estão aqui É Só vai dar pra vocês verem A antena delas Elas estão bem no buraco Ó Não vai dar pra vocês verem Muita coisa, não Ai, galera É isso É isso Aquarismo é Fantástico E eu tô aqui mostrando um pouquinho Do meu aquário Pra vocês No apagar das luzes Tá bom, galera Espero que vocês estejam muito bem Joinha no vídeo Se você não for inscrito em nosso canal Inscreva-se Cuidem bem dos seus peixes, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Agora eu vou apagar a luz Porque eles precisam descansar também E até o próximo vídeo